Vemo mais uma vez aqui à tribuna fazer um pronunciamento sobre um dos graves problemas que o País, que a Nação, que todas as famílias, em todos os cantos e recantos do País, está a reclamar. Trata, Sr. Presidente, da violência. A violência em nosso País parece não ter fim e está cada vez mais assustadora. A cada dia vemos um caso novo na mídia nacional. Subi algumas vezes a esta tribuna para falar desse assunto, mas não posso deixar de fazê-lo novamente ante a edição do 11º Anual Brasileiro da Segurança Pública, divulgada no final do mês passado. Essa publicação, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, traz dados verdadeiramente estarrecedores a respeito da violência em nosso País, alguns dos quais eu gostaria de fazer aqui neste momento, para que Vossas Excelências e o Brasil percebam a gravidade desta situação. Se, por alguma razão, Sr. Presidente, o Brasil fosse atingido por uma bomba atômica, sem dúvida alguma, esse ocorrido seria motivo de grande comoção internacional e uma grande tragédia para o nosso País. Contudo, o que a maioria de nós não percebe é que os mais de 61.500 assassinatos cometidos em 2016 equivalem em número às mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear que dizimou a cidade de Nagasaki, em 1945, no Japão. Vejam, Srs. e Srs. Senadores, somos vítimas hoje de uma bomba atômica a cada ano que se passa. No ano passado, Sr. Presidente, o Brasil atingiu a espantosa marca de sete pessoas assassinadas por hora. sete pessoas no Brasil assassinadas por hora, o que significa um aumento de 3,8% em relação aos homicídios registrados em 2015. Com isso, alcançamos a vergonhosa taxa de quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes por ano. Primeiro, sempre tenho afirmado, Sr. Presidente, aqui nesta Casa, que qualquer forma de violência é um ato de covardia, mas essa covardia é tanto maior quanto maior for a fragilidade da vítima. Nesse sentido, causa-me verdadeiro horror ver as estatísticas da violência que atinge mulheres, atinge idosos e atinge crianças em nosso país. Sr. Presidente, em 2016, uma mulher foi assassinada a cada duas horas no Brasil, totalizando 4.657 mulheres mortas. Mas apenas 533 casos foram tipificados como feminicídio, demonstrando a dificuldade de implementação da nova lei no primeiro ano de sua existência. A de mais, no mesmo ano, foram registrados 49.497 ocorrências de estupro, o que representa um aumento de 3,5% em relação a 2015. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, apenas na última semana tivemos alguns casos de crimes bárbaros envolvendo mulheres que chocaram o país. Primeiro, o da adolescente Rafaela Novisky, de 16 anos, morta covardemente em sala de aula pelo jovem Misael Pereira de Olair, de 19 anos, em Alexândria, aqui no estado de Goiás, pelo simples motivo de que a menina não queria um relacionamento com o rapaz. A de mais, em Cotia, no estado de São Paulo, Cléder Gonzaga Hilário, de 42 anos, matou a namorada dentro de um motel. do bom retiro no centro de São Paulo, também Douglas Roberto Silva Santos, de 39 anos, matou a ex-companheira depois de tirá-la à força do trabalho e golpeá-la com soco. No meu estado do Piauí, também recentemente, tivemos um caso trágico de assassinato de mulher que chocou a todos nós, que trata-se da jovem Camila Abreu, de 21 anos, estudante de direito em Teresina. Foi brutalmente assassinada pelo namorado, um capitão da Polícia Militar do estado do Piauí, de 35 anos, desaparecida desde a madrugada do último dia 26 de outubro. Seu corpo foi encontrado após cinco dias de busca, na saída de Teresina, depois que o suspeito, tratando novamente de um capitão da Polícia Militar, na saída de Teresina, depois que o suspeito apontou o local onde havia deixado a namorada morta. Todos esses casos, senhor presidente, casos bárbaros, mostram a vulnerabilidade da mulher e a necessidade de leis, como a Maria da Penha, e a lei do feminicídio, que transforma em crime adiondo o assassinato de mulheres por questões de gênero, ou seja, matar uma mulher por motivos relacionados à sua condição de feminina. Sr. Presidente, outra situação de extrema covardia é a violência que acontece contra as pessoas idosas. Dados do Ministério da Saúde revelam que 10% dos idosos brasileiros morrem vítimas de homicídio, é um índice estarrecedor de violência contra a pessoa idosa. Além do homicídio, são registrados também agressões físicas, abusos, maltrados, negligência e abandono. O mais grave, senhor presidente, e assustador, é cerca de dois terços dos crimes contra os idosos serem praticados por filhos, parentes, cônjuges, portanto, ocorrerem dentro do próprio lar da pessoa idosa. Nas estatísticas, senhor presidente, a violência intrafamiliar normalmente invisível e é de difícil diagnóstico, pois o próprio idoso ou idosa sente vergonha ou culpa por denunciar a violência que sofre, seja ela física, psicológica ou financeira. Desde 2011 até o presente trimestre de 2014, o Serviço Disque 100 registrou 77.059 denúncias de violências de direitos humanos contra a pessoa idosa. Por esse motivo, em 2015, apresentei o projeto de lei do Senado 373, com o objetivo de tornar hediondos os crimes praticados contra a pessoa idosa. Além disso, senhor presidente, o projeto prevê o aumento da pena em um terço, até a metade se o crime for praticado por ascendente, descendente, irmão cônjuge ou companheiro da vítima. Esse projeto, senhor presidente, depois de aguardar mais de um ano na pauta, finalmente foi aprovado por unanimidade, na quarta-feira, 8 de novembro, na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para a Câmara dos Deputados, onde eu espero que a tramitação seja breve, para que possamos melhorar e ampliar, digo melhor, senhor presidente, e amparar os idosos do nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além das mulheres e dos idosos, a violência atinge também as crianças e os jovens, ambos grupos de grande fragilidade social e, ultimamente, têm atingido também nossas escolas, como aconteceu em Alexânia, no caso da jovem Rafaela Novisky, que mencionei ainda há pouco, e no caso ocorrido no colégio Goiáses, digo melhor, em Goiânia, em que um jovem de 14 anos sacou uma pistola dentro da sala de aula, matou dois colegas e feriu quatro outros. Senhor presidente, ainda de acordo com o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 40% das nossas escolas não possuem esquema de policiamento para evitar violência em seu entorno. E 70% dos professores e diretores já presenciaram agressões físicas ou verbal entre os alunos. Quando a violência começa a atingir as escolas, é sinal de que a sociedade está gravemente enferma. Repito, senhor presidente, quando a violência começa a atingir as escolas é sinal de que a sociedade está gravemente enferma. Senhor presidente, algo precisa ser feito com urgência. Senhoras e senhores senadores, se não quisermos ver uma empresa desses atentados em nosso país. A fim de contribuir para que encontremos uma solução que equacione a questão da violência em nosso país, apresentei em setembro último o projeto de resolução do Senado Federal de número 39 de 2017, propondo a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública aqui no Senado Federal. Apresentei esse projeto, senhor presidente, porque verifiquei a existência de uma lacuna na estrutura administrativa desta Casa. Na Câmara dos Deputados, já existe uma Comissão Permanente de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E aqui no Senado, a discussão do tema Segurança Pública fica sobre a responsabilidade da Comissão de Justiça, digo melhor, de Constituição, Justiça e Cidadania, juntamente com tantos outros temas, o que acaba comprometendo a rapidez com que muitos projetos precisam ser analisados. O Senado, senhor presidente, não pode ficar obisso desse debate. Temos uma responsabilidade constitucional sobre o assunto. Podemos e devemos contribuir para a solução desse grave problema nacional, que é, inegavelmente, a violência. Senado, senhor presidente, apenas para encerrar, não posso deixar de registrar também o recente esforço que as duas Casas desse Congresso Nacional têm dispendido na aprovação de matérias relacionadas à segurança pública. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou uma série de projetos importantes, como o que restringe as saídas temporárias de presos, que cria a política nacional de busca de pessoas desaparecidas, que obriga as operadoras de celular a instalarem bloqueadores em presídios e estabelecimentos socioeducativos, que retira do Código Penal a circunstância atenuante para menor de 21 anos, entre uma série de outros projetos. Senhor presidente, ressalto, por fim, que o presidente do Senado Federal, nosso estimado senador Eudício Oliveira, anunciou na última quinta-feira, dia 9, que a segurança pública terá destaque na pauta desta Casa, incluindo não apenas projetos provenientes da Câmara dos Deputados, como um conjunto de matérias em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, que somam ao menos 30 projetos, além de outros prontos para deliberação, como é o caso da PEC 24 de 2012, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, com o objetivo de financiar ações para capacitar, para equipar e integrar as forças policiais dos Estados. Portanto, senhor presidente, este é o pronunciamento que tínhamos a fazer nesta tarde, tratando de um dos mais relevantes e importantes assuntos que afligem a toda a população brasileira e a todas as famílias brasileiras, que é a insegurança que campeia e domina toda a nação. Muito obrigado, senhor senador.